Bom dia, irmãos e irmãs. Normalmente nós temos nos ocupado neste programa de temáticas especificamente religiosas. Hoje nos ocuparemos de uma temática religiosa, mas com um matiz profundamente social. E eu digo religiosa porque tudo que é humano tem a ver com Deus. Não podemos separar uma coisa da outra. Ou Deus é tudo ou Ele é nada. Há pouco celebramos, no dia 12 de outubro, o Dia da Criança. Brinquedos, festinhas, mas quem denuncia o trabalho infantil que oprime a criança e tolhe o seu futuro? Encontrei uma folha feita por uma juíza que conheço de longos tempos e que tem dedicado anos de trabalho à defesa da criança em relação ao trabalho e também que publicou já livros sobre esse assunto. E ela fez esta bela síntese, que nesse programa nós vamos ver uma parte dela e possivelmente continuar em outro programa. Diz 10 razões pelas quais a criança não deve trabalhar. Primeira, criança ainda não tem seus ossos e músculos completamente desenvolvidos. Por isso, corre maior risco de sofrer acidentes. É óbvio. Segundo, a entrada e saída de ar dos pulmões da criança são reduzidas, sendo mais afetada pelas substâncias tóxicas que podem levar à morte. Nós vivemos num mundo com muitas dessas substâncias no ar e na água. Terceiro, o coração da criança bate mais rápido que o do adulto, aumentando sua frequência cardíaca diante do esforço e comprometendo sua saúde. Isso vai para o resto da vida. Quarto, a exposição de crianças às pressões do mundo do trabalho pode provocar diversos sintomas, como, por exemplo, dores de cabeça, insônias, tonteiras, irritabilidade, dificuldade de concentração e memorização, taquicardia, medo, tristeza e insegurança, com prejuízo ao rendimento escolar. Vejam que ladainha de males. E a gente não pensa, pensa até que é exagero, mas são constatações e os efeitos se manifestam depois. Os tristes resultados a pessoa colhe depois e pior, sozinha e desamparada. Lembro a quinta. Criança tem fígado, baço, rins, estômago e intestinos ainda em desenvolvimento, o que facilita a intoxicação. Então, essas cinco razões, que ainda não estão completas no decálogo, já nos ajudam a perceber como precisamos ser sensíveis à defesa da criança naquilo que ela não pode ser obrigada a fazer. Há um trabalho como um adulto, como um jovem faz, porque amanhã ela não poderá trabalhar como ela poderia trabalhar. Sejamos defensores da saúde da criança e da saúde social, não apoiando e pior, não realizando trabalho de criança como algo normal e algo corriqueiro. Música 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 Música